Tô louco, tanto gente pra empurrar até o cachorro Empurra Empurra, Tode, que só o cachorro tá louco Tanto gente pra empurrar até o cachorro Empurra Empurra, Tode, que só o cachorro vai empurrando Olha o cachorro ajudando pra empurrar o carro Vai vendo como é que tá a vida